Música Timor-Leste, no da nação jovem e o mundo, não se reta a minha independência. E no século XXI, não adopta o sistema de direito democrático. O Estado de Direito Democrático, Macamoso Associação, Organização, Grupos no Partidos Políticos Oiwen, onde há buras natureza democracia. Há nesse partido, quando não é no darmos partido, não é conhecido base com a organização Arte Marcial, que manda o Angra e Clara Corka, na fila cana, sei partido, resisto e a CNI, não admite com o Tribunal Recurso, e a TINAM Rihongrua-Sanurre-Singrua, onde participa e a eleição geral TINAM Rihongrua-Sanurre-Singrua. Mesmo lei número lima para a TINAM Rihongrua-Sanurre-Singuito, regime jurídico, prática Arte Marciales, nhan, artigo lima rateten, proibição absoluta para o centro clube que a escola será, não é destina para a prática. Arte Marciales, ato integra, caou qualquer forma, associa para partidos políticos, ca associação política será. A Organização Arte Marcial Corca, na que filha que o Partido Político afoi a lei em vigor, no participação e a eleição geral, no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul, inclui eleição parlamentar antecipada no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul. Com a posição do Partido Comunicado, na que filha que o Seu Organização Arte Marcial Corca, com a doutrina Arte Ritual, no juramento, na que já observador Política, Camilo Simenas Almeida, explica que a Lei Número Tolo para a Reunrua Had, quando os partidos políticos, ela define quando a transformação, organização arte marciais, para os partidos políticos. O MP precisa antecipar a minha implicação em o futuro da democracia e a minha positiva, não negativa. O MP precisa verificar que a presença do Partido Político Sir Lílio transforma a nossa organização arte marcial, ato falinação ditadura, no único partido. Ter Camilo juramento no Partido Contohalo se remate valor que o sistema democracia e Timor-Leste, também a liberdade, banhe a militante sida, ato bela escolha. Ida nem preso de Camacax Lílio da Constituição RTL artigo ratnoura singhito, conaba direito sofrance unien, nebe rateten, cidadão roto, rotinan sanoura singhito baleten, e é direito, ato rile, no dar dever cívico idá. Nune Camilo suzeira da parte relevante de Sira, ato haré de DIAG assunto ne, no ralo verificação do Estatuto do Partido Siranian, Moloch admite. Acadêmico ne sublinha CNI responsabilidade máxima, ato haré de verificação de DIAG da existência do Partido Roto, banheira identifica, viola que a indicação da DIAG do sistema democracia, CNI e a competência, ato forte medidas, rode elimina. Partido Nelos. Icaric é inicio apresenta documentos Sira, nebema, comprovado, quer dizer que em plena, ou inclui ide, idá, quando manan, juramento, ir leine, quer dizer que saída, ma partida, nehalo, nelos. Maibé, antes de apresentar documentos comprovativos Sira, ou em plena, nebema, la irra, bandeira, idane, ou cruz, por exemplo, quer dizer que saída, ma que ni hallo, ne, ni a contra. Tamba nem, maibé, ne iha, existe, antes ni apresenta, documentos Sira, quer dizer que existe, nebema, claro, iha, cruz, e a bandeira, e nebba, bandeira, idane, kinur, por exemplo, ne iha, ne quer dizer que ni a loz, no itanebem, ma que, ta usalaga, ou sociedade de Sira, nebema, ita protesta, itamaxala. Tamba, idane, ma que o anuim, cene, ou sempre, tal cene, cene, tem que tal questão, ba bua Sira, nebema, canessa, ne, e de aquilo, mochita, bo Sira, tem que usuar, ba cene, será que documentos, si, nebema, que o partido, idane, ma que apresenta, ne, iha, documentos, nebema, canessa, nega, lai, iha, implema, canessa, nega, lai, iha, boa truma, nebema, dihancata, cene, ba, juramento, galai, se enquanto, idane, lai, iha, quer dizer, que, itala, bela, fa o espaço, a partir do Sira, tamba, abam, ba iru, a partir do Sira, nebema, moço, boa truma, nebema, lai, ma ebe, ne dihancata, agora, juramento, iha, ramelau, iha, teane, bu, teane, astu discrimination, limpo, a partir do Sira, iha, 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 tamaha, i malware, na��니, iha, uara, iha, hni, iha, 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 a questão da Cidanebemacaneçã. A lei do Partido Político, é a colher Conabá, o Partido Ida, é o Partido Ida, é o Partido Ida, é o alusuramento, e tem que mais, é a sigla Cidanebemacaneçã ou é a colher, é a lei nº 13, de 2004, é a colher. A lei do Partido Político é a colher, quando o Partido Ida tem que fazer o juramento, tanto o juramento, é a possibilidade, é a possibilidade, e a lei, quando ela regula, o emblema, o Partido Político utiliza, quer dizer que não é contra a lei Ida, e isso é bem considerado. Mas, antes, quando não existe, o emblema, o Partido Ida, não existe, não existe, não existe, não existe, não existe, o Partido Ida, não existe, é a razão fundamental, e o governo, o Estado Ida, precisa, tem que, a lei, a lei, ou seja, o Partido Ida, Então, quando o que a gente faz, a partir de partidos políticos é voluntário, a partir de partidos políticos é voluntário, a partir de partidos políticos, a partir de partidos, a planos, programas, ou acumula, é uma interesse. A partir de partidos políticos, a partir de partidos políticos, a partir do que a gente não vai ser, Isso não é ou gosta, não é? Isso não é? Então tem que elurir um juramento, ou em lei, ou em lei. E isso não é? A democracia é uma oportunidade, a liberdade para a gente. Ou escolha partido A. Temos apenas 5 meses, a escolha é um partido CELO. Então, o partido o segredo é de interesse, E no programa, no plano, nós tivemos três anos antes de colher, mas os princípios são mais comuns, para cumprir o programa de Hanoi, para trazer essa oportunidade para o povo escolher o povo. Hanoi não é uma sala, quando o partido vai, não é uma obrigação para o partido. Mas você disse que o país está num dia para a democracia, e se é o fraco da democracia, é o Timor-Leste. Não havia apenas a opinião, nem a democracia. para a democracia. Mas eu quero que a autoridade seja mais competente sejam hoje em Houtemi em São Silas. Quer dizer que Silas não têm que ter uma questão para o Silas sejam hoje em Houtemi. Mãe Bê tem que separar entre a doutrina, Organização Arte Marcial Nian o Partido Político o de for Liberdade banhe militante no apoiante Sira. Ex-Comissário CNE Padre Martino Guzmão Hateten Organização Arte Marcial Label Rari Partido Político Tamba Contra Regras Organização Nian no dar Organização Desportiva Tuirdocente Filosofia Política Nian e Aspeito Político Existência Partido Conto Nela Lox Tamba Partido Político Rari Zura Ba Constituição Lá Oshba Líder Partido União Tamba Nenha parte considera Partido Conto Nbeja Luzuramento Remorã Contra Lei Partidos Políticos Jolê Eleitoral Que Arte Marcial Sira Label Afiliada Partido Sequicuãn Sequicuãn Nedeitma Clabeleona Poinsama Sira Label Rari Partido Político Ida ne Contraona Contraona Sira ne Organização RACIC Ne Quase Hanecã Igreja Sira Caric Padre Sira Label Ralo Partido Político Label Ralo Política Mas Label Ralo Partido Político Nedeitma 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 Corcaba Conto Nedeitma Contra Natureza RACIC Segundo Nedeitma Hanecã Conto Nedeitma Nedeitma Organização Nedeitma Manipula Sistema Ato Saifali Partido Político Na verdade Partido Conto Nedeitma Makelar Cursi De Pedagang Cursi Nedeitma 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 Comissão Nacional De Eleições Ministério Público Nedeitma 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 Crime Pública Mas Nedeitma Aspecto Política Nedeitma 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 Terceiro Partido Político Nedeitma 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 Constituição Nedeitma 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 Partido Nedeitma Zorafali Nedeitma Nedeitma Sista Nudeitma Continua Política Nedeitma Tradicion Nedeitma Na verdade, também o primeiro-ministro Tauru Mataruaknê a cara de assegura na minha governação o interesse se o presidente Luolamos o interesse. Simplesmente a Constituição e a regra se o presidente Luolamos o interesse. Simplesmente a Constituição e a regra se o presidente Luolamos o interesse. Se o aspecto político e o aspecto jurídico é que as pessoas estão no salão, porque não a se preocupar. Agora, se não se preocupe, mas o presidente do Parlamento Nacional se deu a votação, se deu a votação de posse. Se não tem a votação do Parlamento Nacional, Primeiro-ministro, não se deu a sua juramento. Se deu o que aposentou. Com o referimento acadêmico, pelo menos se deram analista política, onde o governo, no governo, está a Tacumulad. E aí, oito, governamos, viabilizamos a nossa senhora, e depois, o Partido de Cicuã, que se juntou com o PLP, quando se juntou a voto, se juntou a voto, se juntou a votação parlamentar, a votação, a fraternidade, pode ser portuguesa, a atender, pode ser portuguesa, a continuação de votos, a votação, 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 a votação. Exemplo também há até termos da votação. A votação também aproveita o processo político hoje no ano. Viabilizamos oitavo governo, o presidente explica e disse, a votação viabiliza, o insano viabiliza, lá é decreto. Agora, o presidente, no discurso 20 de maio de 2020, ele disse que o presidente não era o outro, mas não era o outro. Mas o outro, ele disse que ele não era o outro, mas não era o outro, mas não era o outro. Mas pronto. O povo não era o outro. 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 político será sob unidade nacional calai porque se tuir arte marciais negociar partir de halva nina emadê o semáclata maia arte marciais nela só na timor uma nela só no povo tem você ao por exemplo a missão conto o lecán se macacara é tão serviço nela o estado macalma santa um ponto macalva final com tomos rango se estando mas temos um ciclo de ela vai serviço tem que ser juramento na liga para a atuação do harita o né reflexo russi o reflexo russi de situação ou ignoram catac se cor cabelo harry a organização de harry de cantão nação da menina ferron porque harry outro dia o sira la jura para marroma la jura para a constituição da povo mas o rafael vai ser minha organização é uma nação timor organização da igreja católica uma bela de rancata nação timor né igreja nem a custa na igreja láhal e também a igreja russu ato juraba marroma juraba na povo e juraba nian raça colhia quando o juramento nao esboa de fome e está sempre a soro juramento e retenemores a nessa juramento matrimônio juramento para cargo que a posição servi público não ia tempo a ocupação indonesia juramento ato defendemá-lo lá descobre segredo jurar luta para o cungracicã no juramento sernei os animais nian raça osnei deit juramento né a húria ou na russi tempo beial a sira-nian rôde a metem a amizade mas be juramento deve partir o conto halobane militante sira retancritica macas russi igreja católica e timor-leste tambahemo e manhã rangnei religião católica la permite no contra doutrina igreja nian partido político sira-to conquista confiança povunian la ostengkele russi juramento remorana maneira sira-nian rato do catac povo iela pressão nilaran banjira exerce ninha direito voto e a tempo eleição deputado comissão a parlamento nacional na betrata assuntos justiça no constitucional francisco de vasconseio satete lei partido político la defini lolos conaba existencia partido nian ronestatuto ideidag tambanei parte relevante precisa hallo verificação de diag bai estatuto partido nian andas autoriza rodiba competi a eleição zeral unei labeli ramoso crítica depois de partido refere retang assento tui legislador necata lei partidos politico mosla defini konaba juramento nebe partido político iha liliu partido kunturasek quando critica partido dene itamos haretok sira-nian estatuto ne seraka estatuto sira-nian necata cedet matama partido kuntur nientengke hallo juramento juramento konaba compromisso ne 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 competes porque lei partido político la colha clara vai dene tamit estado-direto-democrata ne ita socolha ne ne primeiro itengrujuk vai lei partida politico nega ele partida politico depois mai iha lei estatuto partida de regula partir unisai de maxi rabel hallo say de maxi rabel hallo ne ne tihan a tamen emakon a mi la dihan kataku saida mconto halone salo tamane ne partido ilida liu liu nina kese nina estatuto for dollar tamen emakase ita karak para ne ita karak para tao sasani he nefatini ita ita haré lei partido politico nien e partida artigo sira O que é certo é que a lei do Partido político descreve o assunto. O que é certo é que a lei do Partido político descreve o assunto. O que é certo é que a lei do Partido político descreve o partido. O Partido político descreve o assunto. 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 Nós somos a conquista de confissão para conseguir o partido. Nós somos os colegas. Nós somos a Arte de Marseille, os colegas que somos cidadãos. Nós somos capazes, nós somos nós, nós somos todos os que a cada um partido. Nós somos a cobrada pela organização de Arte Marseille. Nós somos cidadãos. Nós somos a parte de participar e o partido. Nos organizadores econômicos, sociais, nos grupo, é a estatuta que deve morar para os indivíduos, mas nos grupo. Nós somos a partir desse grupo, mas nós somos individuais, mas les especificamente o Arte Marseille. A gente tem competência do legislador, porque a sociedade sentindo que precisamos reorientar e fazer o funcionamento da sociedade. A gente tem uma estrutura de estrutura. A estrutura do Partido tem que serão todos os aldeias, os sucos, os postos e os municípios. A Rai Barak é confusão. A Rai Barak é confusão. A Rai Barak é uma marca e a marca. Então, todos os municípios são os municípios. Então, os municípios não têm votação, os municípios são acionais portugais, e as pessoas nunca foram conduzidos no dia. Então, o objetivo é de eles, mas é isso mesmo. Então, de quando eles eram a Rai Barak é uma área, uma área B e a primeira área, certamente, o頻 é de vez em quando o governo. E a lei de partidos políticos nº 8º Bararim-Gruahat e artigo Ida-Rateten, Partido Político nº 8º Bararim-Gruahat e artigo Ida-Rateten, Presidente de Comissão Instaladora Partido Os Verdes de Timor, António da Cruz Ateten, mas que partido Os Verdes nem base a arte cultural e artes rituais, mas bem, também a democracia louca e dá-lão para o cidadão roto a que participa e a vida política. No Né, Os Verdes de Timor, a livre juventude feto no Mane, fé que nunca atuas com o objetivo a tocar metem valores culturais, a dia que o sistema de desenvolvimento não garante a paz com a estabilidade e a Timor-Leste. a minha visão, a minha caracaria, sociedade e a minha vida sustentável multidimensional. A tur e a princípios, valores, a minha vida, valores ecológica, a dom e a minha natureza, valores para a justiça social ninha, a minha vida, a democracia participatória, a minha vida, a criva e violência, movimento sem violência, a minha vida, a minha vida, a minha vida, a sustentabilidade. Portanto, partido Irenê, anês em Timor-Leste, não devemos que pronto, a caraceperpara-an, competia a qualquer festa, democracia, não devemos que prepara mais, se mais oém, também devemos que a minha vida suba público, a questão de organizações rituais, nem individuales, e a minha vida que sentem, a minha vida que sentem, a minha vida, 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 A gente tem que fazer isso para lutar com a nossa pensamento durante a nossa carreira. A gente tem que ter uma perspectiva para a realidade. A gente tem que ter uma organização, mas a gente tem que ter uma organização hoje. Mesmo que a maioria, o pensamento político, funda uma base culturária. A gente tem que ter uma organização de investimento. A gente tem que ter uma organização de desenvolvimento. Na Austrália, a gente tem que ter uma organização de Green Party. Na América, a gente tem que ter uma organização de Malaya. A gente tem que ter uma organização de justiça econômica. A gente tem que ter uma organização de justiça ambiental e a justiça social muitas técnicas. Também, a gente tem que ter uma organização de justiça econômica. A gente tem que ter uma organização de justiça econômica. Então, eu vou fazer isso para o partido. O Partido Político pode controlar o ato do Partido Político, de certa forma, o Partido Político não pode tratar de militantes. Ele é tal e a causa da liberdade de manhã e a tempo de eleição. No mesmo CNN, o órgão não pode supervisionar o ato eleitoral, não é logo que o Partido Político tem que tomar uma posição. Ele é o ato de lei do Partido Político, o ato de proibir o Partido Político, o alusuramento dos militantes. No NE, o label implica o príncipe da eleição União, não é livre, direito, no secreto. Equipa Cobertura, Jemen